E aí galera, beleza? Trazendo aqui uma ótima notícia para vocês. No último vídeo que eu fiz sobre a Hernio, eu disse lá que o token Hernio ia ser listado dia 21 de abril. E hoje, dia 21 de abril, chegou o dia, né? Então eu recebi um e-mail da Hernio, sozinhos podemos fazer tão pouco, juntos podemos fazer muito. Hernio, PancakeSwap. Então eles me mandaram uma mensagem aqui, tal, apresado a comunidade Hernio, estamos entusiasmados em compartilhar algumas notícias emocionantes com você. RNO está prestes a ser listado, marcando um marco significativo em nossa jornada para revolucionar a indústria de compartilhamento de conteúdo. Essa listagem não apenas fornecerá a você a oportunidade de negociar suas recompensas Hernio, mas também permitirá que você invista no futuro em nossa plataforma inovadora. Todos os dias vemos mais e mais pessoas se juntando à nossa comunidade e nos seguindo nas redes sociais. Aí tem algumas coisas a mais aqui, se vocês quiserem me dar uma pausa, ok? Bora lá para baixo. Resumo. Listagem hoje, dia 21 às 16 horas de Paris, ok? Vai estar disponível na PancakeSwap, aguarde o link oficial publicado em nossas redes sociais. O preço da listagem, galera, vai ser 4 centavos. Muito bom, já começou bem. Use apenas o endereço oficial do contrato, tá? Eu vou passar o contrato, vou deixar na descrição aí, tá? Fique de olho no nosso Discord, Twitter, para atualizações. E dá para ganhar aqui também, galera, com o stake, tá? O que você ganhou, você pode colocar no stake lá e ganhar. Como se fosse uma poupança, né? Para o futuro melhor com a hernia, equipe e a hernia, beleza? Então, 4 horas no horário de Paris, né? Eu já vim aqui no Google, coloquei aqui horas de Paris e já são, deixa eu ver, clicar aqui para atualizar, já são 4 e 25, né? Então, já quer dizer que o token já deve estar listado, beleza? Então, vamos ver se ele está listado mesmo. Quando você coloca, né? Antes, né? Você colocava o token aqui, né? Ele mostrava que não tinha liquidez, ok? Então, vamos procurar ele aqui, ó. Vamos ver aqui. Se você não tiver, se não tiver a hernia aqui, você pode buscar o token clicando, colando o contrato dela aqui, ó. Ok? Você dá um Enter. Poxa. E achou o token aqui, beleza? Aí você adiciona, ela faz as permissões, né? Aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa na Metamask, tá? Na Metamask, você vem aqui, ó, na rede Smart Chain, tá? Binance Smart Chain. Você vai lá, descer lá para baixo. Descer para baixo, galera. E clica em importar token. E você vai colar o token aqui, ok? Ele já falou que o token existe, tá? Porque eu já coloquei. Você vai colocar o token aqui, vai aparecer o símbolo aqui, o decimal. E você clica adicionar token. Vai confirmando nos procedimentos seguintes aí, tá? Aí ela vai aparecer para a gente. Deixa eu ver onde ela está aqui. Aqui, ó, tá? Ela não está com o ícone da hernia, mas é aqui, ó. Beleza? Eu tenho 318 RNO aqui, que eu já tinha sacado antes. Vamos ver quanto isso vale. Eu vou abrir a calculadora aqui. Abrir a calculadora, só para ter uma ideia, né? É 0,04 centavos, né? Então, vamos pôr 0,04. 4 centavos. É, multiplicado por 318 ali, ó. Já vai me dar 12 dólares, galera. Isso é muito bom, né? Né? Então, deu para ver como é que coloca o contrato. Para quem ainda não conhece, né? Como não sabe, ó. Eu já coloquei o contrato aqui, né? Tal. Aqui, eu já estou na RNO. Dá para fazer outro. Vamos ver se ela está, né? Com liquidez, né? Ó, tem o RNO aqui, tá? O meu balance aqui é 318. Eu vou clicar em máximo. Aqui embaixo, eu vou trocar para a BNB, tá? Se você quiser trocar, fazer outro negócio, a sessão. E tá aqui, ó. Dando aqui, ó. Na verdade, tá com 0,3. Pode ser que ela esteja baixando ou vai subir ainda, tá? Eu estou aqui com 10 dólares para receber já dela, ok? Aí, eu vou clicar aqui em enable RNO e tal. Eu vou fazer algumas confirmações na MetaMask, né? Depois, eu vou clicar em swap e vou confirmando até receber esse RNO. Então, eu vou clicar aqui, ó. Enable RNO. Ele vai chamar a MetaMask. Ok? Eu vou clicar em máximo aqui, 318. Eu vou trocar já para a BNB, tá? Ele vai me dar uns 10 dólares. Vou descer aqui, seguinte. Aprovar. Tem uma taxa, né? Que paga ali de BNB, né? Mas é pouco, tá, galera? Aí, ele tá... Ó, a transação, tal. E vou dar o swap, ok? Confirma swap, né? E clica em confirmar. Posso fechar aqui. Se eu for ali na minha MetaMask, né? Deixa eu ver aqui na... Motivos. O RNO, ele deve estar zerado. Ou ainda tá... Ó, já foi confirmado a transação. O RNO zerou aqui e passou para mim aqui, ó. Ó, já tô com 10 dólares. Eu tava com centavos de BNB aqui, de dólar, tá? Ó, já me passou para 10 dólares aqui. Então, né? Já consegui 10 doleta aí da RNO. Da RNO, beleza? Bom, vamos para a RNO. Para quem não conhece, né? A RNO é uma plataforma de compartilhamento de vídeo. Onde você consegue ganhar dinheiro assistindo vídeos, tá? É só clicar e ir clicando nos vídeos aqui e assistindo, tá? Ao término de cada vídeo, você vai ser... Vai adicionar um saldo aqui em cima. Aqui, tá vendo que eu tô com 149 RNO? Então, ele vai adicionando um valor aqui, né? Então, eu posso clicar num vídeo qualquer aqui, né? Eu posso escolher categorias, ó. Oxi, tem propaganda que aparece, tá, galera? Categorias, eu posso escolher aqui um patch aqui. Escolhi o vídeo de segundos aqui, ó. Esse aqui da pombinha aqui, 16 segundos. Oxi, já tá com problema aqui, ó. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Escolhi outra coisa. Esse aqui. Esse aquário. Às vezes dá uma bugada, tá, galera? Por causa da rede que congestiona. Mas eu tô assistindo o vídeo. Eu vou deixar assim pra não dar problema aí de conteúdo, né? Eu posso deixar no autoplay e assistir alguns vídeos aqui, automático. Mas você tem que vir de vez em quando aqui, né? Prestar atenção que às vezes aparece um capture pra você resolver, né? Pra você não deixar no automático e rodando o dia inteiro, sozinho, né? Tá? Nossa, tem três minutos o vídeo, galera. Eu vou dar uma... Vou dar um pause e voltar ao final de 13 minutos, ó. Tô com 149, 90, 48 aqui, né? Eu troquei de vídeo aqui, galera. Olha, aparece um capture assim de vez em quando. Você clica e resolve o capture, né? Semáforo, semáforo. Cadê semáforo? Acho que é aqui, né? Verificar. Passei o capture. Solta o vídeo que é alguns segundos só. Ó, 149, 90, 48 ali, né? Passou o vídeo, né? Ó, 149, 93, 71, ok? Então, assim que você ganha assistindo vídeos, tá? E outra maneira, você sendo criador de conteúdo, beleza? Eu vou aqui na minha account aqui, ó. Eu sou um criador de conteúdo. Pra você ser criador de conteúdo, você tem que criar um canal aqui na Ernie, né? Clicar em Creator Monetização, né? Aí você vem aqui, ó, cria o canal, beleza? Faz o procedimento aí. E você vai receber um e-mail, tá? Depois de umas horas. Se não receber o e-mail, se você não for monetizado, você pode ir na comunidade lá da Ernie, no Telegram, ok? E pedir lá a monetização pra eles lá, tá? Seu canal tem que ser original, tá? Não pode ficar copiando o vídeo dos outros, não, beleza? Então, eu venho aqui no meu analytics, ó. Aqui é o meu analytics, né? Faz alguns dias só que eu tô com um canal aqui na Ernie, tá? Eu crio um canal novo, porque o meu antigo ali, eu mandava vídeo do YouTube. Tava uma bagunça. Mas eu tô aqui, ó, 19 vídeos, eu tô com 0,87 centavos de dólar, com 413 visualizações. Comparando com o YouTube, ela paga muito, muito mais, tá? Então, eu só tenho 53 lá, tá vendo? Eu tenho pouca, né? Pouca visualização ainda, né? Alguns dias aí, 403 visualizações. Então, o que a gente precisa criar, né? Entre a gente e os criadores de conteúdo, é uma... A gente seguir aqui, né? Assistir o vídeo um do outro aqui, pra melhorar, né? O nosso... Nossos ganhos aqui, né? Na Ernie YouTube, ok? Então, você criou, né? Vou mostrar o meu canal ali. Ó, eu tenho 70... Eu ganhei 70 RNO só por postar vídeo, tá? As pessoas entram, eu vejo meu vídeo e eu vou ganhando. E 87 centavos de dólar, tá? Tem alguns dias só, tá, galera? No meu canal, aqui é o meu canal, né? E eu tenho poucos vídeos aqui. São praticamente os mesmos vídeos do YouTube, tá? Eu pego e envio o vídeo pro YouTube e eu envio o vídeo aqui pra Ernie também, ok? Pra fazer isso é fácil, tá? Assiste o meu primeiro vídeo. Eu vou deixar o meu primeiro vídeo na descrição, pra mostrar como que faz essas coisas. Pra esse vídeo não ficar tão comprido, tá? Então, é isso daí. Se você quer ganhar assistindo o vídeo, Você pode vir no meu canal, ok? Eu vou deixar o meu canal na descrição aí também. Você pode assistir todos os meus vídeos. Você vai ganhar RNO, tá? E você também pode ser o criador de conteúdo, tá? No My Account, você clica em CREATOR MONETIZAÇÃO, CRIA UM CANAL, né? E quando confirmar, algumas horas depois, já confirma. Você já pode estar ganhando, tá? Pode estar monetizado. Vai aparecer em Analytics, né? Enquanto não estiver monetizando, vai aparecer todo zero. Depois que estiver monetizando e... Depois que estiver aparecendo alguma coisa, Quer dizer que você já está monetizado. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais.